Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel, nem previa gravar esse vídeo porque eu não tava com o jogo, mas entrei em contato aí com a Gearbox e eles enviaram o Godfall pra gente poder testar aqui com vocês e vamos fazer aquele teste em 4K, coisa linda pra vocês aí. Mas antes da gente seguir em frente e explicar algumas coisas pra vocês, vocês estão no... Vocês estão no Combo Infinito com o Godfall, vamos desde a tela inicial, eu já joguei um pouco pra pelo menos a gente avançar um pouco, não ficar nos tutoriais, porque o negócio é que vocês verem visual e alguma coisa extra da nova geração. E aí eu faço observação, nos outros vídeos que eu coloquei de nova geração, jogos de nova geração, eu coloquei isso é nova geração, afirmando, porque eu tinha certeza que o jogo era bom. O Godfall, eu joguei pouco, e o pouco que eu joguei, talvez ainda não tenha me passado a impressão suficiente pra eu falar, isto é nova geração. Então eu vou colocar, tá aí na tabirinha pra vocês, isso é nova geração? Pra vocês poderem responder também pra mim o que vocês acharam depois de ver o vídeo, beleza? Vocês estão vendo desde o momento que tá no menu do Playstation 5, eu recebi o Playstation 5 o jogo, né? Vocês estão vendo o tempo que leva pra chegar dentro do game, e outra coisa, não é dublado, não é legendado, nem dublado nem legendado em português, que eu achei um pecado, cara. Mas enquanto eles falam, eu rapidamente eu vou explicar o que tá rolando. Esse personagem, o Oren, ele tem uma briga aí com o irmão dele. É isso que rola dentro do jogo, existe uma guerra entre ele e o irmão dele, eles parecem ser deuses. A cena inicial, inclusive, que não repete mais, é incrivelmente bem feita. Agora vamos ver o que vocês acham do jogo, e eu também, eu tô 10 minutos jogando o game até agora, vamos lá. Isso aí é uma fase um pouquinho mais pra frente, eu já passei um chefe e tal, mas pra vocês poderem ver um pouco mais pra frente aí. Principalmente o que vocês acham do visual, eu tô rodando ele em 60 FPS, vou também mostrar pra vocês velocidade e tudo mais, ó. Se liga aqui, ó, 60 FPS, pá! Ó, o inimigo apareceu ali sozinho. Quando você faz um combo muito grande, tipo esse aqui, ó, o controle do Play 5, ele responde de acordo e o gatilho adaptativo começa a ficar mais duro. Porque o golpe é mais forte, talvez. Difícil afirmar. Ó, vocês viram aí como é que tá então no modo de performance. Vamos agora mudar pro modo de resolução, pra vocês verem como é que vai ficar, ó. Resolução, eu tô com o motion blur desativado. Salvou. Ó, resolução, o jogo cai bastante o FPS, ó. Me parece estar rodando a 30, mas ao mesmo tempo parece estar rodando a menos. Ó, vejam a diferença que dá. Cara, eu tomei uma sacolada. O combate é bem legal. Vamos voltar lá. Vamos colocar de novo no performance. Pra poder rodar em FPS mais alto, se liga. O jogo parece ser liberto, ó. É um caso parecido com o do Demon's Souls. O jogo não muda tanto visualmente, do modo performance pro modo visual, né. Pro modo de resolução. O que me faz querer jogar nesse modo. Embora a gente possa colocar em 30 FPS também com o motion blur, que vai ficar bom. Quer ver, ó. Vídeo. Motion blur, favor de resolução. Ó, com o motion blur ele dá uma melhoradinha, ó. Não fica ruim. Mas é aquela história que eu falo. Que eu falei em outros vídeos. Esse jogo não tem ray tracing. Esse jogo, então, não tem motivo pra gente... É, por exemplo, desativar os 60 FPS pra ficar com os 30. Porque a gente não ganha tanto visual assim. Ele fica mais bonito. Pouca coisa. Mas, ó. Vamos mudar de novo. E agora vou mudar definitivo que eu vou jogar na resolução de performance. E sem motion blur. Ó. Ele não perde tanto em visual. E fica fluido demais. Aí, meu. Acho que as coisas ficam melhores. Eu ganhei algumas coisas pra evoluir. Peguei uma arma. Vamos ver aqui, ó. Temos atributos pra melhorar e tal. Que eu não vou fazer ainda. Vamos ver aqui se a gente tem já como colocar uma segunda arma, ó. Uma arma com 20 de ataque. 26. Eu tenho uma ali que é mais rara. Vamos com ela. Mudei de arma já? Vamos ver como é que eu mudo de arma. Vamos pegar aquilo ali. Aí, mudei agora. Tô com as duas? Ah, olha só. Essa é a nova. Caramba, muito louca. Muito louca. Então, galera. Nos vídeos que a gente for fazer aí de jogos da nova geração, que eu não tiver jogado ainda, que eu tô fazendo a minha primeira experiência aí com vocês, a Thumbnail, ela vai tá vindo com uma pergunta. Isso é nova geração? Então, não confundam as coisas aí. Vamos avançar. Quando eu fizer a pergunta, isso é nova geração? Não é porque eu estou achando o jogo ruim. É porque eu não joguei o suficiente ainda. Olha, o combate é da hora. É um aperta-aperta de botão, mas é legal. É quase um botão no Smash. A gente joga com... Um Smash button. A gente joga com o R1 e o R2, com os ataques. Ó, vocês veem que ele tem bastante reflexo, mas o reflexo não é de Ray Tracing. Todo vídeo que eu fizer de nova geração, galera, a gente vai falar de Ray Tracing, porque é uma das funcionalidades da nova geração e das placas da NVIDIA também. Esse jogo eu não recebi pra PC. Eu fiz as duas solicitações, eles me mandaram do Play. Eu queria ter recebido do PC pra gente poder fazer comparativos, mas não veio. Não que a gente vá fazer comparativos lá no Digital Founder, né? Os caras são reis nisso. Mas pra gente poder ver, fazer um vídeo separado, mas a gente não recebeu. Mas dizem que o desempenho dele no PC não tá bom. Ó, a gente pode esquivar com o R2. Esse cara tá mandando defesa pros outros. Com o R2, desculpa, não. Com o X a gente esquiva. Quadrado a gente enche energia, ó. A esquiva é bem esquisitinha, ele dá uma giradinha. Cara, eu gostei dessa arma. Bem legal. A gente também tem um parry, quer ver? Vamos ver se eu consigo fazer. Aí. Tentei trocar de arma no meio do combo, ele não aceita. O que que tem aqui? Ó, o jogo é bonito. Ele é meio... Olha que velocidade. Ele é meio feito com corredores, né? Tipo, ele não tem nada de mundo aberto. E alguns pontos a gente... Ó, aqui. A gente poderia pular. Não, ele faz isso, ó. Mas é uma pena o jogo tá em inglês, mano. Porque, tipo, eu tô precisando de atenção no jogo e aí ficar ouvindo toda hora o que ele cara tá dizendo é meio zica. Ó, aqui eu já não consigo ir, eu acho. Só se eu for pro outro lado, ó. Vamos dar um parry aqui, ó. Mas a gente não precisa ir lá agora. Cara, essa espadinha que eu achei é boa demais, mano. Ela tem uma velocidade da hora. É um jogo legal de jogar. É um... O gameplay dele eu acho que é o maior mérito, viu? E pra esse tipo de jogo onde você tem que ficar... É... É... Farmando muito, né? Eu acho que isso aqui pode se tornar uma... Uma vantagem, diferencial. Ó, não consegui por aqui. É, não consegui por aqui, ó. Vamos ter que por lá, ó. Essas limitações de cenários eu achei um pouco esquisito. Isso não tem muita cara de nova geração. Olha o tamanho desse inimigo. Rapaz. Meio louco. Esses golpes vermelhos a gente não defende. Olha a finalização. Show, 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 show. Ó, tô subindo de level. Ali abriu uma porta. Isso aqui, como eu falei, é o começo do jogo, né? Então tem bastante coisa pra... Pra explorar ainda nesse game. Ele tá apresentando pra gente as mecânicas. Não consegui escapar mil. Beleza. Devolvi. Eu ia fazer esse vídeo ser mais curtinho, mas eu quero mostrar mais coisas pra vocês aí. Quem sabe até um chefe. Vamos ver se a gente chega em algum lugar que tem chefe. Já comentem aí, galera. O que vocês estão achando dos vídeos em 4K aqui do Combo Infinito, da nova geração. Tem uma playlist inteira pra vocês assistirem aí de coisas novas que estão rolando. Não, deixem de ver. Ué, que porcaria é essa? Por que que eu usaria isso? Tem uma playlist inteira pra vocês assistirem com coisas em... Com vídeos em 4K e qualidade alta. Então comentem aí, galera. Pra incentivar a gente a fazer mais. Porque, ó, dá trabalho, hein? Dá trabalho, mano. Caramba, eu não vi onde ele tava mais. Putz. Eu não tenho mais energia. Putz, eu vou morrer aqui. Quase. Nossa, vem mais, vem mais. Mas agora eu recuperei um pouquinho. Putz, grila. Ah, não, velho. De onde volta? Vamos ver. Vamos ver o loading também de morte. Vai voltar a dar um checkpoint. Nossa, é instantâneo. Da hora. Da hora. E voltou de onde a gente tava mesmo. Beleza. Tinha um cara aqui que tava enchendo energia. Era esse aqui. Eu ainda não entendi se eu tenho poderes diferentes. Aí, caiu. Beleza. Ele já não enche mais energia de ninguém. Olha, o jogo é frenético, mano. Gameplay é da hora. Se isso aqui enjoar depois, é outra história. Subi de level. Finalização. Top. Aqui nós temos alguma coisa. Nossa, tem um guardião ali, velho. Vamos ver o do outro lado ali. Do outro lado. Eu achei que tivesse um caminho, mas parece que não tem não. É lá mesmo. Tá vendo? É tudo bem linear, assim, no cenário do jogo. Eu não sei se será isso que eu tava esperando, na verdade. Eu não tava esperando muito do jogo. Eu tô achando até mais legal do que eu pensei. Nossa, calma. Essa espadinha que eu tô usando, ela tem muito hit, às vezes. Bicho, o cara aceitou tudo agora. Eu acho que se eu ficar numa boa distância, eu consigo dar um perto. Não nessa, não nessa. Essa aí é morte. Finalização. O gatilho ficar mais rígido, conforme a gente tá fazendo os golpes, é uma coisa bem legal. Uma sensação interessante. Parece que tá sentindo o peso da espada. A gente tem um escudinho aqui também. A gente tem um escudinho aqui também. Dá pra jogar o escudo assim, ó. Olha lá, Capitão América. Aqui não tem mais nada. Soul Shatter. Use R1 pra converter uma porção dos inimigos, uma porção da energia dos inimigos, em Soul Shatter. Não sei o que é isso, vamos ver. R2 pra poder dar mais dano com essa build de Soul Shatter. Entendi. R1 pra criar. É, eu não saquei muito bem ainda. R1 pra criar, Soul Shatter build dá. Apareceu mais. Caramba. Não sei se foi isso aí, esse golpe sequenciado. Ah, vambora, né? Olha que legal aqui, ó. Fogo, mano. Nada espetacular, mas legal. Não esqueçam de comentar o que vocês estão achando do visual do jogo. Da fluidez dele rodando a 60 FPS. Ficou bom aí na televisão de vocês. Vocês se sentiram na frente do videogame. E daí sim eu vou saber se o meu objetivo está sendo cumprido. Estou jogando Demon's Souls, né? E aí eu estou tentando rolar aqui do mesmo jeito, mano. Aí não vai. Ah, ok, ok. Você vai carregando a energia do inimigo. Vai derrubando a energia do inimigo. Pra você depois matar ele usando o R2. O R1 enche essa energia pra você poder derrubar ele. E o R2 depois é o que detona ele. Cada inimigo que você derrota, ele deixa bastante energia de vida. Aquela morte que vocês viram no vídeo foi a única morte que eu tive, inclusive. Ali deve ser o caminho correto. É, vamos lá. Vamos lá que eu quero mostrar pra vocês. Ó, tem horas que ele parece cair dos 60 FPS. Não parece ficar fixo. O cara aceita muito dano antes de fazer alguma coisa. O jogo não tem nível de dificuldade. Você só entra no jogo. Olha, quando você ataca com o R2 é bem legal, mano. A sensação. Esse negócio do controle do play vai fazer uma diferença em vários jogos, hein. Tô louco pra jogar um jogo de tiro. Vamos ver. A gente vai sair agora desse local. Mais ou menos, né. Não saiu tanto. Vamos ver o que tem aqui pra cima. Aqui não tem cenário mais. A gente tem só... O que é isso? Faz nada. Ali tem uma parede que parece que é ali que eu tenho que ir. Aqui tem uma passagem. Shield parry. Ah, já sei fazer. Já desde o começo do jogo. Nossa, que isso, mano. Tô louco. Ok. Legal. Legal. Nada incrível, né. Mas tipo, a dinâmica bacana. Fizeram bem. Aí abre aqui. Mas eu talvez esteja deixando passar alguma coisa pra cá. Aí. A experiência, rapaz. Experiência de videogame é embaçada. Uma coisa que eu senti falta. Uma coisa que eu senti falta. No meio do combate, você não consegue usar o escudo. É muito raro. Você já apertou muitas vezes e tal. Talvez se você senti apertar menos vezes o botão de ataque, dê. Pra usar melhor o escudo num parry ou alguma coisa do gênero. O cenário é muito bonito. Pelo menos esse lugar. Nossa. Tô preocupado com aquele cara se mexer ali, mano. Ó, agora ele podia ter conseguido usar o escudo no meio do golpe. Vai não. Não dá. É tipo jogo de luta. Você tem que apertar e saber que aquele movimento tem uma quantidade X de frames, tá ligado? Até ele concluir o golpe, não dá pra você fazer outra coisa. Ok. Tem mais um. Falei daquele. Eles aceitam muito dano, mano. Tomara que depois vai ficando mais difícil. Porque eu tô gostando do gameplay. Eu acho que eu vou jogar um bocado desse jogo aqui. Acho que eu vou fazer bastante live dele. Se der audiência. Como você vai poder destruir seu irmão? E toda a sua força, o seu exército, né? Aí ele, eu vou encontrar um jeito. Eu só tenho que entrar onde ele tá lá e tal. Ó, não tem sentido isso. Esse jogo é online, né? Então vai chegar um momento que a gente pode fazer uma party, né? Jogar com alguém. Tentar destruir esses caras rápido. Eles não são fortes. Esse aqui é? Agora esse aqui é aquele caso lá. Tem que atacar com a R1 até encher a parada dele lá. Acho que já encheu, na verdade. Ah, não, não, não. Esse cara tá com proteção. Aquele cara ali tá dando proteção pra ele. Olha ali, o cara fugindo. Puta merda. Aqui vai ficar osso. Eu tenho que distanciar esse cara. Ah, acertou ainda. Agora sim, agora sim. Agora é uma luta justa. Mano, não fica preso no cenário aí, cara. Vai ficar feio. Eu tô gravando um vídeo aqui, rapaz. Cara, é uma embaçada. Esse golpe é difícil de sair. Caramba. Consegui dar um parry. Eee. Esse abriu lá. Abriu. Mas tem alguma coisa pra cá. Como você esperava que eu reaja? Eu tenho um dever de pará-lo, Orin. Ela falou, como você espera que eu reaja? Ela falou que tem uma... Um dever de pará-lo. Parar o irmão dele. Legal. Mais um. Mas é outro tipo. Por que eu vim buscar aqui em cima? Um baú. Vamos ver se vai surgir inimigo aqui. Eee. Eee galera. Isso é nova geração? Vou deixar que vocês me respondam aí. Eu vou responder. No final. Comenta aí. Dá um pausa no vídeo. Comenta aí. É nova geração pra você? Comenta aí. Tô doido pra sair jogos do Xbox Series X também pra eu fazer isso. Isso é nova geração? No Xbox Series X. O The Medium, por exemplo, seria uma boa, né? Mas é uma pena que só chega em janeiro. Esse lugar parece irado. Lá em cima tá com um cara que é chefe, hein? Será que a gente vai finalizar o vídeo com uma batalha da hora? O que que você acha que vai acontecer se o Macro, que é o irmão dele, tiver sucesso? Ele vai se transformar em um deus. E o mundo, como a gente conhece, vai acabar. Porque ela falou que ela tem medo dele estar certo. É uma coisa assim. Eu não prestei atenção. Esse é o cara que dá energia pros outros, mano. Você vai morrer. Olha, fica até difícil de apertar o botão às vezes, mano. Muito louco, cara. Isso é muito legal. Esse jogo de tiro deve ser realmente top, mano. Acho que eu vou tentar instalar o COD também no PlayStation 5. Eu tô com ele no PC. Mas a gente recebeu pra PlayStation 5 também, pra análise. Inclusive, já tá no ar nessa análise. Foi jogado no Play 4, mas aqui serve pro PlayStation 5. O que que é isso? Você tem que sobreviver até a contagem acabar. A gente tem que derrubar a quantidade de inimigos suficiente pra conseguir ter uma recompensa. Então aqui ainda não é fim da missão, não. Ih, rapaz. Tem uma posição certa. Vamos ver. Eu preciso derrotar todos. Uma contagem de 30 segundos. Subi de leve. Aí o cara cai. Ué, dano de... Nossa! No level 4. Ó, tô começando a gostar do sistema de evolução. Tipo, é um pouquinho vicente isso. Ué! Taca de novo. Quase que acaba com ele. Beleza, acabou. A gente tá o outro. Acabou? Acabou. Vamos entrar no portal ali que ele tá pedindo. Ó lá. E aí deve ser fim de missão. Vamos ver pra onde ele leva. Então tá rolando uma guerra entre esse cara e o irmão dele. E a gente tá tentando evitar que o irmão dele se transforme num deus. Senão o mundo vai acabar. Vamos ver quando isso vai. Vamos ver os loadings também. Bem rápido os loadings. As suas chances são de uma pra mil. Qual é a condição? Você não vai gostar dessa condição, Orin. Perilose ataque. Parry a perilose ataque. É dar um parry num ataque periculoso. Eu acho periculoso. Não sei se é periculoso. Um ataque azul. Pra que o inimigo fique tonto por uma longa duração. Se eu errar o parry, eu vou ficar vulnerável. Vamos lá, é um chefe. Vamos fazer essa situação aqui, hein? Ó. Bonito. Ó o cabelo do cara, mano. Deve usar ceras ceramidas todo dia. Cera não, ceda. Ceras ceramidas. Caramba, o que é isso aí? Ó o design dos inimigos. Eita, que isso, velho. Tem que acabar com a energia azul dele primeiro. Caramba, quase que eu não vi isso. Tá quase no fim, tá quase no fim. Agora é hora de tirar a energia. Sei, 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 sei. Não dá ainda pra eu jogar meu escuro, tá ainda? Ai, caramba. Tá carregando. Ih, rapaz, de novo. O que é isso? Nossa, que bonito, velho. Caramba. Vem uma situação naquela hora. Energia azul embaixo. Sai, 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 sai. Não posso avançar ainda. Nossa. Caramba. Esse fogo no chão tá meio tenso. De novo. Bom que o cenário é bem grande. Isso é legal. Caramba, mano, essa batalha. Legal. Se tiver bastante batalha de chefe assim, não foi repetitivo. A questão tá aí. Ué. O que aconteceu? Sai, 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 sai. Opa. Vai ficar daquele jeito mesmo. Vai ficar louco de novo. Bonito, bonito. Fica cansado, velho. Uh, era esse golpe que eu tinha que defender. Vou deixar fogo do lado dele. Isso não é bom. Cai, 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 balão. Tô dando um pouco. Vamos, ataca, mano. Vamos, zoa. Acabou. Acabou. Solares. Nossa. Boa postura do garoto. Isso. Ô, louco. Ele renasceu uns caras aí, mano. Ô, top. Acho que aí começa a ter a chance da gente ter outros tipos de classes, então. O jogo tem um grande foco no amarelo. Ah, velho. Você derrubou um cara desse tamanho e vai morrer pro cenário agora? Nossa, a destruição aí, mano. Dá pra fazer no Play 4, hein. Deve ser tipo a base deles. Deu as boas-vindas pra ele e falou que ele fez muito bem. Bom, aqui é o seguinte, galera. Nós, se formos jogar mais do Godfall pra trazer em vídeo, vai ser agora em live, na verdade. Lá no Facebook Game. Então, quem curtiu o gameplay, fica ligado porque eu devo fazer uma live do jogo em algum dos dias aí, dos próximos dias, continuando ou daqui ou um pouquinho pra frente. Como esse jogo deve ser baseado muito em missões um tanto quanto repetitivas pra farmar, né? A gente vai fazendo algumas delas em live aí, mas a gente deve trazer review do Godfall também, muito em breve. Espero que vocês tenham gostado, que vocês viram, e no sentido de qualidade do vídeo. E comentem aí pra vocês, Godfall é nova geração, conforme vocês estão vendo no vídeo? A gente se vê no próximo vídeo do Combo Infinito, e eu respondo pra vocês na análise que a gente vai fazer do Godfall, beleza? Valeu, um abraço, se inscreva no canal, deixa o seu like, seu gostei, né? Compartilhe o vídeo com alguém que você gosta aí, um abraço, até o próximo vídeo do Combo Infinito. Valeu!